Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Simplificando Redes, meu nome é Juliana Mascarenhas e hoje o vídeo vai ser de dica, vai ser voltado para quem quer ou quem já está na área de dados e está querendo verificar como é que está o mercado, pois é, eu encontrei um site super instrutivo com várias questões ali associadas à área de dados, como tecnologias, perfis, países, tudo aí sendo utilizado e associando aí as tecnologias de determinados perfis. Vamos dar uma olhada nesses dados e entender um pouquinho melhor como que está o mercado, vem comigo que você vai conseguir explorar isso e entender um pouquinho melhor como que está o mercado da área de dados. Muito bem pessoal, vamos explorar esse site então, esse carinha aqui é o datanerd.tech então é esse cara que a gente vai estar aqui explorando para que a gente possa entender melhor como que está então aí organizado o mercado dos dados e ele é bastante intuitivo, aqui está o nosso menuzinho do lateral que a gente tem as skills, skills versus o pagamento, salário, about health, enfim, outras informações e aqui já está sendo filtrado pelos top 25 ali associados a o que está sendo mostrado agora. Vou tirar aqui o menu e vou aumentar um pouquinho. Então aqui a gente está analisando as top skills for data nerds, somos nós. Mas deixa eu só ver aqui quais são as principais tecnologias independentemente do perfil ali associado. Cara, Python, obviamente, nenhuma surpresa né? Python, SQL, AWS. Um adendo aqui pessoal, a área de cloud ela vem explodindo aí no decorrer dos últimos anos e todos sabemos porquê. Mas a grosso modo, de maneira bem simplista, por que que a cloud está dessa forma né? O que acontece? Você tira da empresa a obrigatoriedade de crescer o seu data center, de escalar verticalmente toda a sua infraestrutura. Então a gente passa isso para um terceiro, paga por isso e você aloca de acordo com a sua necessidade. Spark Azure R. Olha que interessante. O Spark está associado ao Big Data, certo? Que são aí grandes nomes né? Cloud, Big Data, são grandes buzzwords que carregam aí diversos sistemas, são paradigmas né? Que estão aí associados à área de dados já há algum tempo. Mas vamos lá, a gente consegue ver alguns aqui, mas eu quero então entender agora a partir de um cenário específico. Pelo analista primeiro, e a gente consegue ver aqui pessoal, as cinco primeiras tech skills ali associadas a este perfil né? Então SQL, obviamente, na grande maioria dos cenários, nós vamos estar lidando com bancos de dados relacionais. Excel, querendo ou não, analista de dados sim, ele vai mexer com muitos relatórios, muitos dados ainda armazenados em Excel tá? Python, Tableau e Power BI. E o interessante aqui é que o Power BI vem depois do Tableau né? Eu já vi algumas críticas falando que o Tableau é mais performático e mais interessante de mexer do que o Power BI. Ainda não mexi nele, mas logo logo vou jogar uma playlist aqui usando o Flow com vocês. Muito bem, agora vamos fazer uma coisa? Brasil, vamos dar uma olhada aqui no Brasil. Como que seria então? SQL, Python, Tableau, Excel, Power BI. Então a gente percebe que não há uma grande variação. Por quê? O objetivo da análise de dados é analisar os dados, tirar insights para ajudar a fomentar tomadas de decisão. Pessoal, vamos dar uma olhadinha em mais um aspecto aqui dessa análise que está relacionado ao salário. Muito bem. Então se a gente for dar uma olhadinha aqui, a gente tem aqui o valor pago para um profissional com essa nomenclatura por ano, certo? Então eu tenho anual e eu tenho hora. Vamos então restringir para Brasil. O que eu tenho aqui? Olha que interessante. O Senior Data Engineer. Eu falo no vídeo aqui, comparando cientistas de dados e engenharia de dados, o porquê que o engenheiro está tão em voga e tão solicitado no mercado nesse ano de 2023. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, pode dar uma olhadinha aqui. Em suma, o que a gente precisa é de uma equipe que consiga dar conta dos pais de construção de papel e análise de dados e de escalar tudo isso, né? Já que os analistas e cientistas estão focados nas análises. Perfeito. Então a gente tem os engenheiros, os analistas e os cientistas. Percebam que os cientistas agora estão com o menor valor associado, certo? De remuneração. Aí vem o data, o analista de dados com valor um pouquinho maior. Não que o cientista não impacte, tá, gente? É que já deve ter cientista demais no mercado, as empresas já estão abarrotadas de cientistas, então, de repente, o valor dele cai um pouquinho mais. A gente tem um engenheiro de dados super necessário nesse momento. E aí, obviamente, com relação a essas três categorias, nós temos os sêniors, que já estão aí há muito tempo trabalhando dentro da área de dados. E um sênior em engenharia de dados tem muito conhecimento. Se você quiser que eu faça um roadmap de engenharia de dados, me fala aqui embaixo, que eu tenho o maior prazer em fazer. Muito interessante, muito legal esse site, para que a gente possa aí estar verificando como é que está o mercado nesse dia a dia. Por mais que a gente tenha, né, algumas preferências, é bom entender como é que está o mercado, para a gente conseguir direcionar o nosso perfil. Porque muitas vezes a gente tem diferentes skills. E dependendo de como é que está o mercado, você pode adequar o seu currículo para uma determinada vaga, que você vai ter mais sucesso em submeter, tá bom? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje com a dica. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.